Oi, nenê! Tudo bom? Voltei com a parte 2 dos achadinhos da Real Carapicuíba. Se você ainda não viu a parte 1, volta aqui no canal pra vocês verem, porque tá bem legal. E na parte 1 também eu expliquei pra vocês que esse achadinho foi no setor de atacado, tá bom? Vocês estão vendo aí a fachada da loja? Só que no andar de cima tem um setor exclusivo, que a partir de 100 reais já sai valor de atacado, tá bom? E é ele que eu vou mostrar hoje pra vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo os achadinhos que eu gravei na loja mesmo, que é varejo, né, pra vocês assistirem também. Como eu falei, tô mostrando a fachada da loja pra vocês, o endereço vai tá na descrição do vídeo junto com o número do WhatsApp e o Instagram da loja, mas é bem pertinho, gente, da estação de Carapicuíba. Dois minutinhos, você chega. E se você tá nesse vídeo pra saber como que funciona a revenda, compra em grande quantidade, envio, fica até o final do vídeo que eu explico direitinho pra vocês, tá? Agora vamos lá pra parte 2 dos achadinhos. E agora tem essa parte aqui, ó, que tá só os pratinhos bem bonitos. Vamos lá, ó, prato de pizza, tem várias opções de cores, ó, bem grande, é uma bela de uma fatia, né, gente, pôr aqui uma pizza. Aí tem o pratinho de estrela também, esse daqui que é o de flor, ó. Todos eles têm bastante opções de cores, esse daqui que é o mais tradicionalzinho, aí aqui também, esse daqui é bem fundo, ó, quase uma tigela. Desses assim, que são os redondinhos tradicionais, tem vários, né? Nossa, esse daqui é bem firme, bem durinho. Aí tem bastante cor também, ó, esse daqui já é maior, mais expandido. Esse outro aqui tem o detalhe na bordinha. Esse daqui é lindo demais, gente, eu amo esse modelo, olha que prato maravilhoso. Aí de sobremesa tem os quadradinhos, R$1,25 ou R$1,00 no atacado, e os redondinhos também, pelo mesmo valor. Aí tem esse daqui que é o transparente, ó, tem várias cores. E é claro, o de coraçãozinho, e o de coração tem o grande também, ó. Várias cores novas, hein, gente, é um azulzinho bem lindo. Aí aqui tem o infantil também, com divisória. O oval, que é maravilhoso, né, gente? Esse oval é lindo demais. Esse daqui é o infantil, esse daqui é o oval. Aí tem o prato bacia, que é esse daqui, ó, que é bem fundinho, tá vendo? Literalmente um pratinho bacia. Aí tem os quadrados e o onda também, ó. Esse daqui é o quadrado e esse daqui é o onda. As opções aqui também de tigelas, ó. Essa redonda aqui é maiorzinha, o valor aqui. Essa daqui é tipo aquela petisqueira de barquinha, só que ela é alta, né? É pra yaksova. Fica bem chique, né? Ó, o valor. E tem aqui os potinhos de sobremesa da Erika. Tem esse daqui, que vem com três. Ou então esse outro aqui, que é todo detalhadinho. Aí também tem as de barquinha, né? Pelo mesmo valor. Essas daqui são tão lindas. Ó. Tem os potinhos de sobremesa, as tigelinhas também, redonda. A de coração, que se eu não mostrar pra vocês, vocês me batem. Pelo mesmo valor. Pote de sobremesa também tem esse outro aqui, que é um redondinho mais alto, só que ele tem esse detalhezinho. A cumbuquinha do chefe, que é maravilhosa pra fazer receitinha, ó. Ela é assim, ó. Bem grandona. Essa outra opção aqui de potinho de sobremesa também. Os quadradinhos, que são bem fofinhos, ó. Por um real cada um. Aí tem várias cores. Ai, olha o triangular. Que legalzinho também. Bem alto ele. O valor pra vocês. Tem essa opção de tigelinha aqui. R$50 também. Saboneteira de gatinho. Vamos ver, gente, a saboneteira. Ó, que gracinha. Ela tá R$1,50 também, ou R$1,00 no atacado. Essas aqui são as colors. Estão R$5,50. E tem outras opções de cores também. Essas aqui são de um litro, sem tampa. Estão saindo R$2,50 ou R$2,25. E essa do lado é a medidora. Que aí sai R$2,50 ou R$2,00 no atacado. Tem a da Erka também, que vem até com... A medidora aqui, ó. As marcações. Que aí ela tá saindo R$5,25 no atacado. Mas aí também tem com a tampa tradicional, ó. Sem o espremedor, pelo mesmo valor. Tem a rinha medidora da Erka sem tampa. Que aí é esse valor. E tem a menorzinha também de R$800,00. E é esse valor aqui, ó. Ela é de R$600,00. Tem também o copinho medidor. Que é esse daqui da Implast. Implast também tem a jarra de um litro. Que é essa daqui, ó. R$3,50 ou R$3,25 no atacado. Essas aqui são as jarrinhas que eu brinco com você. Que é a de peixinho, né? E elas estão R$1,25. Chegou bastante cor nova, ó. Acho que da última vez que eu vi não tinha esse rosinha e esse laranja. Essas aqui são as de cristal da Erka. Olha que bonita, gente. R$1,200. Aí tem essas três opções de cor. R$7,85. Essas daqui de cristal. Essa daqui da Implast. São R$2,100 por R$7,50. Ela é bem grande, bem robusta. E tem as taças Bumbunieri de sobremesa, gente. Ela é super bonita. Ela tem um detalhe, ó. Parece uma onda. Então, dessa daqui que é a M, tá por R$2,00 ou R$1,75 no atacado. E aí também tem a opção da menorzinha, ó. Que é a P. Que aí tá por R$2,00 ou R$1,50. Agora vamos aqui pros copos e taças, gente. Olha, esse de cristal bem grandão. Tá dizendo aqui que é para chope. Aí tem essas taças aqui que são as de champanhe. As canecas grandonas de acrílico também pra chope. Esse daqui que é o malandrinho, que vocês amam. A criançada adora também, né. Tem essa garrafa aqui. Hum, essa é nova. Olha que linda. Ela é bem grossa, gente. 450 ml. Aí tem esses copinhos aqui. Deixa eu ver. Long drink. Ó. As cores que lindas. Esse daqui que é o frisadinho. Aí já tem maior aqui também. Cada um desse, gente, tem um estilo, né. Esse é frisado. Esse é assim, de compridinho. Esse daqui já é meio grid. Ó o detalhe dele. E as xicrinhas amadas ganharam pires, gente. Olha que coisa linda. Combinando o valor pra vocês. Aí tem também, claro, as xicrinhas também de coração, né. Tem branquinho. Tem essas daqui com dizeres também. E tem as coloridas. Ó. Preto. Tiffany. Rosa. Várias cores. A simplesinha também, que não é de coração. Também tem várias cores, ó. O valor. E aqui temos mais copinho. Ó. Esse daqui é aquele com biquinho. Esse outro estilo aqui de biquinho também, que é de animalzinho. Esses aqui são 450 ml. É o tamanho. Bem bonitas as cores também. Esse daqui já são 500 ml. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ele tem os detalhes como se fosse copo americano, né. Só que é bem grandão. Aí tem várias cores lindas. Esse daqui é um kitzinho, que vem quatro. Esses são os de personagens, que vocês já conhecem e amam, né. Aí tem o kit aqui da Erka também, ó. Três unidades por 3,50 ou 3,25 no atacado. Esses aqui que são com bico, da Erka, tem esse maior, que é 2,25, que é 400 ml. E tem o menorzinho também, ó. Que é esse aqui. Por 2,25. Aqui tem porta-escova, gente. Ó. Ó, de patinha. Que gracinha. 1,25 ou 1,00 no atacado. Todas essas aqui que eu vou mostrar agora pra vocês são 3,50, tá. Que são maiores, ó. Essa daqui é aquela de colocar água na geladeira. Aí tem essa daqui nesse outro formato. E do mesmo estilo dessa, tem essa daqui também, que parece um vazinho. Eu amo, gente. Essa daqui é muito linda. Esses squeezes que são 750 ml. Eles são maiores. E aí tem tanto essa opção, assim, de tampinha de rosca, quanto a opção do biquinho também, por 3,50. Só essa daqui, ó. Que tá 1 e quanto? 1,25. Essa opção aqui de garrafa. E tem as opções do kit de pia também, que é a lixeira, o porta-detergente e o potinho pra esponja, né. 5,50. E tem marronzinho, cinza, preto. Tem até um amarelinho aqui, ó. Bem bonito. A parte eu vou passar, assim, pra vocês verem o que tem. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a preço, vocês podem perguntar pra eles, que eles enviam o catálogo, tá. Porque tem bastante opção de bacia, gente, ó. Forma de pudim também, aquela ali que é a fruteira. Esses escorredores que são os maiores. E olha o tanto de opção de bacia, ó. Tem a oval, tem as mais altinhas também. Essa daqui que é uma saladeira super resistente. A quadradinha. Essa aqui é aquela bandeja que eu falo pra vocês, que é a bandeja de fazer pastel, porque cabe tudo empilhadinho, assim. Ó, tem essa opção de escorredor também, ó, o precinho. Tá linda essa cor, né, gente? Essa daqui é a travessa rasa plástica. Nossa, eu tô adorando essas cores novas que estão chegando das coisas. Muito lindas. Aí tem também essas assim, ó. São as bandejas. Pote pra pet tem tanto o duplo quanto o individual também. Tem maior. Essas aqui são as bacias caneladas. Ah, e tem mais opção de funil também, ó. Esses aqui que são os maiores. Salador também, ó. Várias cores. Tem até dourado. Que legal. Essa daqui é literalmente a bacia gigante, ó. Ela tem 28 litros. E aí essas bacias, assim, pra roupa, tem várias opções também, ó. Menores, maiores. Muitas opções de cores também. Dessas caneladas, como vocês podem ver, tem bastante tamanhos. E, ó, os baldes. Tem desde pequenininho a médio. E esse daqui que é o gigante de 13 litros. Olha o tamanhão dele. E olha o precinho, gente. 8,25 ou 7,75 no atacado. Tem até vermelho. Também as bacias quadradas, ó. Bem lindas também. Grandonas. Esse daqui que é um porta-louça, ó, o valor. Aí tem outras cores também. E olha o preço desse escorredor de louça, gente. Ele é bem grandão. Tá 7,50 ou 7,25 no atacado. Muito bom o preço, né? Aí tem esse daqui que é o escorredor de pratinho e de talher. Tem outras cores também, ó. Esse verde tá bem bonito. Aí tem essa outra opção aqui de escorredor de talher também. Essa aqui é mais quadradinha. O suporte pra botijão, né? Pra deslizar. Tá com preço muito, muito bom. E nas cestinhas também tem bastante opção, gente. Ó, essa daqui é maior. O valor tá passando pra vocês. Aí tem rosinha também. Essa daqui é de coração. Olha as cores. Olha o organizador com tampa, gente. O valor. Que maravilha. Aí tem esse daqui também que é uma cestinha. Essa daqui que é a cestinha de prendedor. E tem também esse daqui, ó. Cestinho com alça todo preto. Olha essa cor aqui de porta-talher, gente. Que coisinha mais linda. Tampa pra micro-ondas também. E aqui a gente chega na parte dos organizadores, né? As cestinhas organizadoras. E olha, tem bastante opção. Maior, menor. Tem a oval também. Essa daqui já é mais funda. Deixa eu mostrar o precinho pra vocês, ó. Que aí vocês conseguem ver. Aí tem essa daqui que é tipo de redinha, né? Bem linda ela. Essas daqui tem alcinha. São bem fundas. Essa daqui também tem alcinha. Essa opção aqui, da oval e da redondinha, tem as grandonas também, ó. Por R$4,50. Ou R$4,00. E essa daqui R$4,00 ou R$3,75. São as forminhas de gelo. Essas assim, mais detalhadinhas. E aqui a gente tem aquela tábua diferenciada que eu mostrei pra vocês da última vez. Ó como que ela é. E ela é bem grossa. As peneiras maiores, ó. De 15cm. Que tá R$4,00 ou R$3,50. Essa cinza, gente. Que chique, né? Aí tem aqui a de 9cm, que tá R$2,00 ou R$1,50. Ó. Essa outra aqui, que é a da Erka, tá R$2,00 também no atacado. E tem a menorzinha da Erka também. Olha esse kit, gente, de conchinha de melamina. Vem em três. Elas são menores assim, ó. Bem fofinha, né? Tá custando R$2,90. Esse aqui, que é o pegador. Pra quem tem comércio, isso daqui é maravilhoso. Minha mãe já comprou vários, né? Lá pra lojinha de tempero dela. E esse daqui tá saindo a R$2,00. Espátula de silicone tá saindo a R$2,50 ou R$2,00 no atacado. Tem também aqui os descascadores, aqueles que vêm com boleador, né? Por R$1,50. E tem os garfinhos e colherinhas da Erka, gente. Ó, os infantis. Eles são de plástico, né? Vem seis peças. Aí tá R$2,50 ou R$2,25. Tem várias opções de cores, ó. As colherinhas também. E essas outras aqui, que vêm com R$5,00, estão R$1,50 ou R$1,25, tá? Tem outras opções aqui de cores também. A agulha de fogão, ó, vem com R$5,00. Olha que linda, gente, essa daqui. Normalmente é aquela que é só um cabinho, né? Tá R$1,50 ou R$1,25 no atacado. Esses aqui são os cabides de pressão, de ventosa, né? Eles estão a R$1,75. Aí tem o abridor de latas também. Por R$1,25 os abridores. Tem cinzeiro também, ó. Essa daqui, que é a borracha pra panela, ó que legal. Mostra até a compatibilidade, né? Com as marcas e as litragens. O cinzeiro tá R$1,25. E aqui as borrachas R$1,50. A gente tem três opções de ralinho de pia. Todos eles por R$1,25, ó. Tem o cromadinho. Esses aqui que são os coloridos. E aí tem também esse daqui, né? Que é o de redinha. Aí tem esse kit aqui de biquinho de confeitar. Por R$1,40. E olha esses prendedores, gente, de fechar pacotinho. Como tão lindos. São borboletinhas na ponta. Quanto que tá esse? R$1,50, gente. Aí tem esse espremedor de limão aqui, que é um estilo diferente. Que tá saindo a R$1,40. Aqui pro lado a gente tem, ó. Saleiro e paliteiro de plástico. Esses estão quanto, né, Tam? R$1,00, gente, cada um. Esses cabideiros aqui, gente, da Nova Era, eles são bem reforçados, ó. São bem firmes. E eles estão custando R$4,75. Aqui é meio que a parte, assim, de higiene, lavanderia, ó. Tem escovinha sanitária. Esse sabão em pó, gente, eu levei da última vez. E que sabão cheiroso. Nossa, eu amei essa marca. É muito cheirosinho. Fora que o preço também é maravilhoso. Aí aqui tem os prendedores, ó. Esse daqui é o de plástico. Com menos quantidade. Aí tem o de madeira também. E esse daqui que vem vários, ó. Tem giz de cera. Aí tem as esponjas também. Tanto a vegetal quanto as outras. Tem as vassourinhas, os rodos. Os suportes de detergente e bucha também tem algumas opções, ó. Pazinha. Tem a de cabo e tem a de mão. Tem os aços, né, e as cordas também pra varal. Extensor de plástico. Paninho multiuso. Ali tem o desentupidor de pia. Aquele outro estilo, né, também. De escovinha de vaso sanitário. Rodinho pra pia. Aí se você precisar, tem o cabo solto também, tá? Só ele por R$3,00. E ele com a vassoura, ó. Sai a R$7,25. Cada um. Olha que cabo lindo. E a pá que eu mostrei pra vocês, ó. Ali ela tá sem o cabo. Mas ela vai com o cabo, tá? Por R$3,00 no atacado. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar pra vocês como que funciona pra vocês comprarem em grande quantidade pra envio. Entra em contato nesse WhatsApp que tá passando na tela. Porque é através dele que vocês vão fazer todos os trâmites e também tirar todas as dúvidas. Eles enviam pra vocês os catálogos. Explica também como que funciona, né, a questão do envio, a transportadora. Tudo certinho, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato no WhatsApp. A Real Carapicuíba é uma loja de extrema confiança. Tem muita credibilidade. São mais de 25 anos no mercado. Então, vocês podem confiar, tá bom? Só entrar em contato no WhatsApp aí que vocês vão tirar todas as dúvidas pra poder fazer as compras de vocês. Seja pra você mesmo ou pra você revender aí na sua cidade, abrir a sua lojinha. Dá tudo certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, se você ainda não assistiu a primeira parte, volta aqui no canal pra assistir também, tá bom? E todas as informações da loja, que é endereço, Instagram e o número do WhatsApp, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijinho. Tchau! Tchau!